Bruna Biancardi contou em sua rede social que Mavi tomou vacina e deu reação. Ela disse que não foi fácil, o dia foi muito complicado, pessoal. Ela disse que passou com pressa de água gelada e deu remédio para a dor para Mavi. Bruna mostrou seu pet na cama com a Mavi, depois ela também mostrou Mavi dormindo em seu colo e escreveu. Escreveu na legenda da foto que ela estava sem coragem de levantar dali para fazer as coisas. Em outro momento, Bruna Biancardi mostrou a Mavi acordada no berço, brincando com o Moby. Bruna também vai mostrar uma caixa que ela recebeu de presentes cheias de coisas de Natal, pessoal. Esse é o resumo do vídeo, espero que vocês gostem. E se gostou de acompanhar Bruna e Mavi, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e deixe seu like para me ajudar. Vamos agora conferir o vídeo comprado. Que dia, viu? Que dia! Nem apareci por aqui, né? Que foi correria. Uma vizinha está tendo reação da vacina. Está tendo a função o dia todo. E agora eu vou parar a jantar. Escolher roupa que amanhã tem foto. Inclusive, quando ela vir, se ela estiver melhor, né? Vamos ver. E agora eu vou parar a jantar. E agora eu vou parar a jantar. E agora eu vou parar a jantar.